Olá pessoal tudo bem mais um vídeo aqui para vocês pessoal hoje eu vou mostrar aqui esse frango índio está aqui preso olha aí pessoal esse franguinho índio aqui tá aqui preso que chegou aqui há poucos dias deixar uns dias preso aqui até acostumar com o terreno aqui pessoal para ele ter conhecimento de onde ele está para não voltar para casa do antigo dono esse frango da raça índio tá aí pessoal frango grande tem aqui para ele milho tem um reservatório de água que também no canto é esse aí turma o papo dele tá cheio que tá sobrando milho aqui olha aí o tamanho desse frango eu aproximar mais aqui pessoal para vocês ver melhor qualidade de frango o frango ainda novo pessoal e olha o tamanho que ele já já está olha ele aí está aqui preso é isso aí turma se você ainda é inscrito no canal se inscreva deixa seu like compartilhe com os amigos dá uma fortalecida aí pessoal aí turma começou chover aqui agora eu mostrar aqui para vocês algumas galinhas que chegaram aqui as galinhas estão aqui procurando um lugar para passar chuva tem aqui algumas galinhas botadeira olha aí também tem essa pata aqui pessoal está no meio do rebanho está chegando mais frangos aqui tem esses dois eles começam a entrar aí no puleiro para tentar se esconder da chuva olha aí pessoal uma pata um frango e várias galinhas que já estão botando galinha caipira é isso aí turma mais um vídeo para vocês aí tem uma pata como eu disse o frango lá as galinhas que já estão botando e no puleiro ali tem o frango já mostrei para vocês é isso aí turma o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo é isso aí é isso aí